Arro! Meu nome é Leandro Junqueira, sou de São José do Rio Preto, com um guaiasca no céu de capela do nosso querido padrinho Alexandre Tadeu. Estou aqui, participei do curso da Aime de Guarda, aqui no céu Nossa Senhora da Conceição, uma obra realizada pelo nosso querido xamã Gideon dos Lakotas, que está proporcionando a gente essa alegria, esse prazer imenso de estar aqui, participando desse curso e tendo no altar de nossa casa o Daime, a Ayahuasca, fazendo uso dela com responsabilidade. Estou muito feliz, é uma coisa assim, foco muito nessa felicidade, porque para mim foi muito bom passar aqui esses nove dias, fazendo o curso, aprendendo e cada minuto foi um minuto de aprendizagem que vai ser para o resto da vida, porque aqui ensinou a você ser mais centrado e ter a responsabilidade de ter um ídolo de Ayahuasca na sua casa e saber fazer com isso o seu trabalho e a sua conexão com o divino. Terminando o curso agora, eu estarei sendo associado ao céu Nossa Senhora da Conceição e terei uma mensalidade de 10 reais por mês e por cortesia terei um litro de Ayahuasca no altar de minha casa para o uso responsável. Recomendo a todos que façam o curso e que entrem nesse caminho. Arroba!